Olá, hoje eu quero falar de montagem, de montagem e edição de imagem. Essa imagem que eu trouxe para vocês, eu trouxe especialmente para falar sobre a ideia que passa através de uma imagem que é feita para publicidade. Essa imagem aqui, ela foi feita para uma publicidade, vocês veem que ela transmite uma ideia. É muito importante para o profissional que vai editar, que ele não faça um serviço apenas técnico, mas que ele se lembre de passar uma ideia por trás da imagem que ele está editando, porque os nossos olhos, eles procuram por um padrão que o nosso cérebro conhece. E aí a gente procura uma harmonia, através da visão dessa imagem, o cérebro procura uma harmonia, seja ela através de cor ou de profundidade. Então é importante que isso seja feito, é importante que um bom profissional, ele se preocupe com isso. Não somente com a parte técnica, mas também com a parte de passar uma ideia. E aí vamos ver como é que isso é feito? Muito bem. Para fazer essa imagem, para compor essa imagem aqui, que vocês estão vendo, eu utilizei essas quatro imagens aqui, uma de vidro quebrado, uma de fogo, uma de um laptop que eu encontrei na internet mesmo, e essa daqui do nisso, ou seja, do foguete, para fazer isso, ok? Bem, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Photoshop CS5, que é a ferramenta com a qual eu trabalho, e vou abrir aquelas quatro imagens que nós vimos lá. O efeito vidro quebrado, o efeito fogo, o foguete e o laptop que eu encontrei na internet também. Então, para começar, eu vou abrir um arquivo, porque eu quero conservar essas imagens lá, eu vou abrir um arquivo novo para mim. Mas eu quero fazer isso em um arquivo deste tamanho. Então, eu vou selecionar essa imagem, vou copiar ela, através do Ctrl C, e vou aqui abrir uma nova imagem. Os presets dessa imagem já estão aqui, porque eu coloquei na área de transferência. Então, vou abrir, e através do Ctrl V, eu vou colar essa imagem, e aqui eu tenho um artigo novo aqui, eu nem coloquei o nome ainda. Bem, agora eu já posso colocar as outras imagens, sobrepor as outras imagens, a fim de fazer uma composição naquela imagem lá. Eu vou passar o vidro quebrado para cá. Então, vocês veem que essa imagem do vidro quebrado aqui, ela é um pouco grande. Então, eu vou ter que diminui-la, a fim de que ela venha a caber aqui dentro, e ela aparecer aqui, o vidro do computador que está quebrado. Vou girar um pouquinho aqui. Ok? Aqui eu vou aplicar as modificações que eu fiz. E nessa imagem, para ela não ficar assim muito crua, eu vou colocar uma sombra aqui, através do efeito Drop Shadows. Vocês veem, ela já está aqui nos limites que eu desejo, ela já tem tamanho 5, uma distância 5, porque já foi pré-definido isso. E vocês podem ver aqui como é que ela fica, com efeito ou sem efeito. Veja que já dá uma grande diferença e uma noção de realidade aqui. Ok? Então, nosso próximo passo vai ser exatamente abrir as outras imagens, ok? Vamos sobrepor as outras imagens. Vocês vejam que essa imagem aqui de fogo, ela tem um fundo muito sólido, mas eu vou ter que levá-la para lá. Eu seleciono com Ctrl A, copio com Ctrl C, e vou novamente para lá, e vou criar uma nova camada ali, através do Ctrl V, e a minha camada está assim. Bom, para que eu não trabalhe diretamente nessa imagem aqui, aqui dentro, eu vou abrir uma camada de máscara. Assim eu posso trabalhar aqui na camada de máscara, em vez de modificar essa camada aqui. Bom, como eu vou trabalhar aqui na camada de máscara, eu vou pegar o meu pincel aqui, com a cor preta, e ele vai funcionar, olha, como uma borracha. Eu vou apagar aqui aquilo que eu não desejo, vou deixar apenas o fogo suficiente para eu colocar ali. Deixa eu colocar mais opacidade aqui. Ok? Vamos lá. Vou tirar isso aqui. Vou deixar ele com uma área bem pequena mesmo, porque ele vai ser exatamente o fundo, da parte do fundo do foguete. Então, eu quero que ele fique assim, olha, me dá uma ideia mais realista, ok? Uma vez que isso aqui está limpo, eu vou diminuir essa imagem, olha só, ainda tem alguma coisa aqui, olha. eu quero limpar isso aqui 100%, não ficar aparecendo traços da imagem anterior, do fundo da imagem do fogo. Então, eu vou diminuir aqui, olha, a minha imagem, para ela caber mais ou menos aqui, porque ela vai fazer aquele papel da explosão do foguete. vou deixar mais ou menos desse tamanho. E aqui eu vou fazer uma coisa interessante, é que o blending mode dessa imagem aqui, ele não vai ser normal, ele vai ser no padrão linha burn. Burn. ele aqui está aparecendo, está vendo? Que o fogo está saindo pelas frestas aqui do vidro quebrado. Bom, uma vez que eu estou satisfeita com com a minha imagem feita aqui, com a minha montagem, eu vou trazer o foguete para cá. Eu não quero trazer o foguete todo, então, nesse instante, eu vou fazer uma seleção completa aqui do foguete. Essa ferramenta de seleção do CS5 é muito boa, inclusive vocês podem refinar aqui, olha, essa seleção, ajustar aqui os controles, deixar mais arredondado, deixar mais liso, assim. Bom, aí vocês vão experimentando, tá? Para mim isso aqui está bom, é somente uma experiência, eu vou colocar lá somente parte dessa imagem, eu só vou copiar essa imagem que eu selecionei, ok? Então, eu vou ver aqui, e vou colar, vou colar o meu foguete aqui. Ele também está muito grande, eu vou precisar diminuir essa imagem aqui, e eu vou fazendo isso até a hora que eu acho que isso aqui está bom. Eu quero que ele pareça exatamente que ele está saindo ali de dentro, aquela parte ali que a gente fez. se ele fica mais para fora, mais para baixo, mais para cima, uma posição que me deu uma ideia de realidade, de 3D, ok? Bom, aqui eu vou aproveitar e vou apagar um pouquinho. Olha só, vou apagar um pouquinho aqui, para me dar a ideia de que ele está saindo ali de dentro, daquela parte. Ok. E é isso, então. Agora aqui é só salvar, eu não vou salvar porque eu já tenho essa imagem salva, mas por enquanto é só, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima. E aí Obrigado.